Olá gente, bom dia, bom dia gente, olha isso, são 4 horas da manhã, 4 e meia gente, 4 e meia da manhã, olha ali, que é a frente da minha casa, 4 e meia da manhã gente, já estou acordada, por quê? Sabe aquele dia que você não consegue render o seu trabalho? Olha tá minha cachorrinha, olha nequinha, bom dia, aqui tá a outra, gente, bagaçou tudo lixo, olha nequinha, gente, sabe aquele dia que você trabalha, trabalha, trabalha e você não, gente, a gente forra a caminha dela, elas não gostam, aqui no Piauí, no Norte, elas gostam mesmo de dominar a areia, cava buraco, que eu tenho até um, faz um ano que eu caí num buraco dessas cachorras, que ela faz, ó, aqui é um buraco, minha esposa já tampou, mas tá fundo, eu quase caí agora, ó, a gente forra, ó, aqui tá outro buraco, ó, outro buraco, tá vendo? E ali tá outro buraco, olha, ali onde fica as galinhas, ali tá outro buraco, elas cavam, gente, não gosta de dar caminha, gosta mesmo de buraco, pra deitar na areia, que no Nordeste são assim, os cachorros gostam, né? Então, gente, sabe aquele dia que você trabalha, trabalha e você não vê produção? Gente, bom dia, né? Eu mostrei pra vocês no começo desse vídeo, gente, olha a minha cara, gente chata, um bom dia, com muita alegria. Gente, tô podendo falar alto, porque são quatro e meia da manhã e vocês viram aí o começo do vídeo, viu? Tudo escuro ainda, eu gravei pra vocês, sabe por que eu quis gravar? Gente, por que eu vou fazer um tour hoje? Porque eu estou impressionada, ontem foi o dia mais que eu trabalhei, trabalhei muito, 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 muito. Gente, esse serviço não rendeu, deu tudo atrasado, peguei um bolo de encomenda, o bolo saiu solado, perdi uma panela de quatro latas de leite condensado de brigadeiro, e o empelotou, virou um herege, que eu nem sei o que é herege, gente, virou uma baderna esse brigadeiro, que eu tive que comprar novamente. Olha, um bom dia com um café desse maravilhoso. Gente, esse café dá muito gostoso. Então, resolvi gravar esse tour pra vocês hoje, porque ontem eu trabalhei. Eu trabalhei muito, 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 não vi resultado, só decepção, oito horas da noite. Oito e meia, mais ou menos, eu acho, minha amiga. Eu disse assim, olha, vai dormir, larga tudo e vai dormir, porque eu não quero ver você desse jeito amanhã, cansado dessa forma. Gente, eu obedeci, né? Ai, estou cansada, desculpa, é o balanço do celular, estou cansada. Fiz bolo, solou, brigadeiro não deu certo. Gente, olha, muita coisa deu errada pra mim ontem. A bagunça ficou incrível, eu vou mostrar pra vocês a bagunça de ontem, que o dia inteiro, desde as seis da manhã, eu não consegui dar conta de tudo que eu fiz, mas eu trabalhei muito, eu fiz arroz pro meu esposo vender, carne de pastel, carne de frango, gente, café pra ele levar almoço, pra ele almoçar, mas ele, mas os meninos que trabalham com ele, eu trabalhei muito, muito, muito. Eu estava só o pó da rabiola, como de história, muito cansado. Olha a minha cara, como tá de canseira. E quando era nove horas da noite, eu não tinha ainda, tinha um monte de coisa pra fazer, bolo de encomenda. Gente, eu parei, estava dizendo bolo de encomenda, e veio um espirro tão forte, o nariz ficou vermelho. E eu não sei espirrar, gente, nessas alturas do campeonato. Então, foi um dia que eu trabalhei muito, fiz muita coisa e não rendeu. Ficou aquela tempestade a casa, e de noite eu estava morta. Minha amiga disse assim, vai dormir, come alguma coisa, vai descansar, pelo amor de Deus, que eu não te quero ver assim. Então, gente, às vezes as pessoas acham que a gente não tem nem o que fazer, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que está na minha casa. E são quatro e meia da manhã, e eu vou fazer essas coisas que tem pra fazer. E vou mostrar pra vocês tudo pronto. E hoje eu ainda tenho um trabalho na igreja, um trabalho com as crianças que eu faço. Aqui é muito lindo, muito maravilhoso esse trabalho, amo fazer. Então, a correria hoje vai ser grande. Então, gente, eu resolvi fazer esse vlog pra vocês, porque eu não acredito que esse dia pra mim foi assim. Deu tudo errado. Mas, assim, eu larguei tudo, eu vi minha amiga e fui dormir. Hoje eu acordei, ela me acordou, era quatro e dez da manhã. E eu resolvi fazer esse vlog pra vocês, mostrando a bagunça, começando pela sala. Então, vamos lá, né, ver a bagunça, que depois eu vou mostrar pra vocês tudo em hoje. Porque Deus vai me dar força e graça. Em nome de Jesus, eu resolvi gravar pra vocês esse vlog. Então, vamos lá. Gente, começando por aqui, olha a bagunça. Aqui foi roupa que eu lavei, olha. Lavei essas roupas. E só catei ontem à noite. Já era umas sete e quarenta, quando eu estava catando essa roupa. Aqui tem essa bagunça, porque eu emprestei uma bolsa com a sobrinha minha e deixei a bíblia aqui, as cores da bolsa. Não tive tempo. Olha só o saco de laranja que eu ganhei. Não tive tempo de levar nem pra cozinha. A pessoa que me deu, eu estava aqui sentada, já trouxe. E aqui mesmo eu deixei. Aqui são uns presentinhos pra levar pra igreja, das crianças. Então, vamos lá, gente. Pra vocês verem a bagunça. O banheiro, como que tá a baderna, assim. Não muito, né? Mas vou limpar o banheiro, tá sujo, que não deu tempo. Olha essa bagunça aqui na mesa, gente. Aqui, eu preciso saco, que daqui já vou já arrumar o saco de laranja. Aqui, olha, tem um bolo, né? Que eu fiz. E aí, tá bem cobridinho com dois panos, olha. Um outro bolo que eu fiz pra substituir o que solou. Aqui, a panela do brigadeiro que eu fiz outra. Um não deu certo, sobrou. E eu comi essa paque de brigadeiro, gente. Nem comi, mas olha, ficou uma massa muito bonita esse. E olha a situação da bagunça. Faca, tesoura. Essa tesoura é de cozinha, viu? Que eu corto as sacolinhas e coisas de cozinha. Ali é o caderno que tudo que eu faço, eu noto, né? Então, gente, aqui, olha, eu fui comprar sabão pra lavar a louça. Soltei aqui, que eu não aguentei. Pra vocês verem a realidade da vida. E olha isso aqui, gente. Olha essa pia de louça. Como está isso? Gente de Deus, vocês estão vendo a situação dessa pia? Como é que está? Pra vocês verem. Gente, essa pia ontem eu lavei duas vezes. Essa é a terceira pia que era pra mim ter lavado e eu não consegui lavar. Olha aqui a batedeira que eu batei bolo, liquidificador. Essa garrafa que eu acabei de coer um café pra tomar. Olha aqui a bagunça que tá. Gente, esse fogão eu tenho que limpar. Aqui é a sopa que eu fui ontem à noite. Aqui, gente, é uma abóbora que eu ganhei ontem. Eu larguei tudo ontem à noite. Não tive como, gente. É uma abóbora que eu ganhei. Só tirei um pedaço pra fazer a sopa, né? Que eu mandei essa forma aqui cheia de bolo. Pra vizinha, essa casquinha do bolo, os bolos solados. Que dá pra gente aproveitar, né? Pra tomar com café. Aí eu mandei pra vizinha. Então, ela me deu essa abóbora. Eu tirei um pedaço pra fazer a sopa que ficou maravilhosa. E olha a bagunça desse balcão, gente. Olha a bagunça. Aqui é a banana. Minha esposa comprou aqui. Ele compra por soninho. Eu não consegui arrumar. Olha o estado que tá esse balcão. Aqui ainda foi. Eu fiz esse panelão de arroz ontem, ó. E ficou aqui. Tá vendo o estado que tá essa casa? E olha aqui na geladeira que eu ainda fiz ontem, ó. Aqui é uma forma de bolo que está pronto, recheado, ó. É uma. Aqui debaixo é outra. E aqui é outro bolo que eu fiz ontem. Então, esses bolos eu tenho que montar tudo hoje. Então, gente, já é 5 horas da manhã. Tá vendo? Tô mostrando pra vocês a baderna que está essa casa, essa pia. Gente, ó o chão, lixo de bagunça. E não foi falta trabalhar, hein. Trabalhei muito, muito mesmo. Então, gente, eu... Como eu não tenho tripé... Tô gravando com o celular na mão. Não tenho onde colocar. Eu vou limpar essa bagunça todinha aqui. Essa hora da manhã pra dar conta. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Tudo organizado. Vamos cuidar. Já falta... Olha no relógio. Falta 15 minutos pra 5. E vamos agir. Porque esse dia hoje promete. Então, vamos lá. Fiquem com Deus. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa linda. São 6 horas da manhã. E eu vim gravar pra vocês essa lindeza desse sol. Olha que coisa mais linda. O amanhecer do dia. Lindo aqui, ó. Na rua não tem ninguém. Hoje é sábado. Estão tudo dormindo. Mas esse sol tá lindo. Olha que coisa linda, gente. Vendo que é a rua, tudo dormindo. Aqui é a cachorrinha que dormiu fora. Ela pula e dorme fora. Não é mel. Essa é a mel. Essa é a... É a virgem. Que já mostrei pra vocês, né? Onde tá esses gatinhos. Correndo com medo. De mim, porque eu brigo e vomito dentro de casa. Esse é o filhinho dela. É isso, gente. Aqui é a frente da minha casa. Aqui é o carro do vizinho. Ali é o carro do vizinho. O vizinho passando. E é isso. E são seis da manhã e eu já fiz quase tudo. Os passarinhos cantando. E eu já fiz quase todos os meus serviços da minha casa. Olha. Que lindo. Acabei de dar milho pras galinhas. Estão ali comendo. E é isso. Vamos terminar a jornada. Gente, já são sete e quinze da manhã. Eu já adiantei quase todas as minhas coisas, né? Ai, gente. Eu até testo pano aqui no ombro. Mas hoje botei. Não gosto disso. Aprendi com uma patroa que fui trabalhar em São Paulo. E ela falou pra mim. Não gosto que bote o pano aqui. Eu era cozinheira. Dona Júlia. E aí eu não gosto. Não tenho essa mania. E não sei porquê. Coloquei isso, né? Mas disse que é falta de higiene, dieta. Gente, já dei um tapa aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Como eu falei, já são sete e vinte. Eu já lavei aquela louçaiada que eu mostrei pra vocês, ó. Já dei uma boa limpada aqui no balcão. Tá ali pra guardar. Tá vendo? Já adiantei bastante. Já varri toda a casa. Toda varridinha. Falta ainda o fogão pra limpar, gente. Vou limpar aqui, ó. Esse fogão. E vou lavar o banheiro. E volto pra mostrar pra vocês o restante das coisas que eu já adiantei. Já varri toda a casa. Já adiantei tudo isso. E agora eu vou limpar o fogão e lavar o banheiro. Uma pausinha pro café da manhã. Abóbora cozida. Será comida com leite. Ovo. Cafézinho. E açafrão. Gente, dei uma pausinha pra eu descanso. Deitei aqui mesmo no sofá um pouco, ó. Já arrumei toda aquela bagunça que vocês viram. Só que o meu esposo chegou. Mas eu tive que dar uma pausa. Eu terminei limpar a casa, a luz, o fogão e lavar o banheiro. Era oito e meia da manhã. Aí eu dei uma pausa pra me tomar um cafezinho. Meu esposo chegou. Então, quando ele chegou, ele chegou oito e meia, eu já fiz um panelão de arroz. Fiz um frango, fiz o café dele da manhã. Fiz suco de maracujá. Três litros de suco de maracujá. Já lavei uns panos. E agora eu tô aqui um pouquinho descansando. Mas não acabou ainda não. Tem mais. Depois eu mostro. Agora eu tô descansando um pouquinho. Gente, olha que sol. Acredito que eu dei um cochilo ali, ó. Já lavei aquelas pecinhas de roupas também. Que meu esposo trabalhar. E uns panos que tinha ali. Precisava lavar. Tudo em ordem, gente. Minha casinha está arrumadinha. Banheiro limpo, ó. Ela tá linda e maravilhosa. Que eu lavei. Tudo arrumadinho. Mesinha que vocês viram aquela bagunça. Está tudo arrumado. O balcão que estava aquela bagunça, gente. Tudo arrumadinho. Estão vendo? Aqui, gente. Está um pouquinho de bagunça. Por quê? Mas já está bem arrumado. Ali eu lavei a batedeira. Estou esperando que eu vou já bater um gracê de bolo. Aqui eu já fiz, ó. Um frango. Uma panela de frango. Fiz também um panelão de arroz. Baião de dois. Que minha esposa vai levar pra ele. O menino trabalha com ele. E vender com espetinho, né? Espero que venda tudo em nome de Jesus. E vamos que vamos, gente. Porque não parou por aí ainda. Não parou ainda. Ainda continua. Ainda tem um, dois, três bolos pra enfeitar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Até terminar meu dia de sábado, tá bom? Um beijo. Daqui a pouco e mais. Gente, continuação do vlog. Olha, são duas e vinte da tarde. Acabei de tomar um banho. Das quatro da madrugada. Os meus olhos estão vermelhos. Eu dei um cochilinho de vinte minutos. Onze horas. Dez e pouco pra onze. Mas... Você nunca descansa, né? Eu tô bastante cansada. Mas eu parei agora. Tomei um banho. Estou almoçando. Ó, tô comendo uma polenta com frango. Que está maravilhosa. E eu vou deitar um pouquinho. Uns quarenta minutos eu pretendo deitar. Porque é o tempo que eu tenho. Nesse dia de hoje. Quarenta minutos depois que eu comei aqui. Então eu vou me deitar um pouco. E volto pra mim. Confeitar três bolos. Que eu tenho pra confeitar. Três bolos. Um do Homem-Aranha. Um é simples mesmo. Só passar o gracê em cima. E o outro também é com desenho, sabe? Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Se der tempo, né gente? Eu quero terminar esse vlog. Antes de eu sair pra igreja. E enviar eles pra vocês, tá bom? Então até mais. Olá, meus amigos. Como prometido. Eu vim trazer pra vocês. Esse é o bolo. Que eu vou estar fazendo. Aquele ali é outro. Que eu vou fazer depois. Aqui está o gracê. Mas eu acho que vocês estão ouvindo uma zoada muito grande de fundo. Não vai ter como eu gravar. Além de eu estar segurando sozinha. O celular. A zoada tá muito grande. De um bar aqui na outra cidade. Não tem como eu mostrar pra vocês. Então eu vou estar mostrando os procedimentos, tá bom? Do que eu estou fazendo. Então eu vou mostrar. Já pronto pra vocês. Que não vai ter como. Porque as zoadas. Tô falando bem alto. Pra ver se cobra a zoada do som. Tá bom, gente? E eu vou estar mostrando pra vocês o resultado final. Um beijo e até mais. É isso, gente. A zoada do som tá muito grande. Não tem como eu mostrar pra vocês fazendo. Mas eu mostro pra vocês o ponto do bolo. Tá bom? Meus amores. Esse é o resultado do bolo. Estou a entregar ali. O bolo ficou assim. Aí o outro não comecei ainda. Pois eu mostro pra vocês. Gente, terminei. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Olha a bagunça que fica. Porque já está de noite. E são 5h45 da tarde. Eu preciso tomar banho pra ir pra igreja. Ficou assim esse outro bolo. A baguncinha aqui. Esse aqui é bolo de corte, gente. Que eu ia fazer aqui junto com esse. Mas não deu certo. Achei melhor fazer só um. Melhor pra transportar, né? E esse foi o resultado do meu dia final. Muito cansada. Tenho esse também, gente. Olha. Esse aqui é que eu vou usar na pregação. Hoje à noite, né? Vou estar pregando e usar esse. Então, gente. Hoje foi esse o meu trabalho de hoje de sábado, né? Cansadinha. Vou terminar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, vim mostrar minha carinha cansada. Então, gente. Foi esse o meu trabalho de hoje. Vocês viram? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.